Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo e você tá aqui no Cola na Nave Rapaziada, vamos fazer aí uma série de vídeos dos metas do Warzone 3 Cara, pra você como eu, um tiozinho, veinho, que mano, não tem tanto tempo assim pra ficar estudando o caralho do jogo Cara, eu vou fazer uma série de vídeos de cada arma aí que eu gosto de usar ou de todas as armas Vai depender muito da receptividade O que que eu vou tentar nesses vídeos, mano, ajudar a galera a montar o loadout e explicar o porquê que eu faço ponto a ponto cada arma Tá, então assim, vamos tentar entender o que que os attachments fazem Vou tentar mostrar pra vocês aqui o que que a arma melhora ou piora Quais são os atalhos e tudo mais, e aí vocês testam no jogo pra ver se serve pra vocês esse loadout Então, vai ter uma playlist no canal de todas as armas aí, tudo bonitinho, tudo organizado, espero muito que vocês gostem Lembrando aí, rapaziada, que se você curte o conteúdo, deixe seu like, seu comentário, não esquece de se inscrever E mano, bora se divertir que videogame é pra isso Vamos começar com essa arma aqui, mano, que é a BP-50 Rapaziada, se vocês apertarem aí o número 1, quando vocês selecionarem o attachment Vamos começar pela lente, que é um negócio pessoal, tá? Aqui, ó, sem apertar nada, o que que acontece? Ela aparece prós e contras aqui Cara, toda mira que você for colocando aqui, ó, ela vai aparecer Presão da mira, postura tática Aí você vai ver aqui, ó, essa aqui por exemplo, que é a Inclass Cara, ela tem 2,5 de zoom Ela tem estabilidade de mira e velocidade pra apontar a mira Só que ela tem um laser que você fica visível Então assim, tem um contra nisso Aqui, ó, essa KR Inclass, ela é 4.0 Ela tem algumas coisas, a estabilidade da mira, velocidade pra apontar a mira Aí tem o laser visível por inimigos O laser visível ao mirar Sabe aquele reflexo que você vê o sniper de longe? Ela também dá E não dá pra fazer a postura tática Isso só de ir pro lado Se você apertar a tecla 1, você consegue ver em porcentagem o que que ela muda na sua arma É, aonde você tá perdendo Você tá perdendo em mobilidade, você tá ganhando em precisão e você tá ganhando em manejo Então assim, esses attachments aqui, ó, você vai ver Tudo vai mudando um pouco aqui, ó, ó Conforme você vai passando, vai aparecendo aqui o que que acontece com a arma E isso é legal pra gente formular uma arma, entendeu? Então assim, no meu caso, eu, mira, lente é um negócio muito pessoal Tem gente que gosta de jogar com mira de ferro Tem gente que gosta de jogar com mirinha Eu, no meu caso, como eu sou um tiozinho velho cego Eu, se eu não tiver a mira, não vai, mano E eu gosto, tô gostando muito de usar essa mira aqui, ó Refletor MK3 Ela, pra mim, tá funcionando muito bem Então eu vou deixar ela equipada aqui E nessa arma agora Agora vamos realmente pro loadout, tá? O que eu tô vendo a galera usar bastante aqui É... na BP50, tá? É... eu acho assim É... que se você fizer Uma arma legal pra você Independente dela tá no meta ou não Ela se encaixar na sua sensibilidade Você vai conseguir jogar legal Você vai ter um retorno, que é o que você quer Uma arma sem recuo Uma arma que você se sinta confortável jogando Então, vamos tentar deixar esse loadout aqui legal Cara, vamos lá Cliquei no cano, aperto 1 Primeira coisa Aí eu vejo o que acontece aqui em cada cano, ó No primeiro aqui, o cano pesado Eu ganho 15% de cada ali no alcance E 18% na velocidade dos projéteis Aí o recuo diminui 5%, 8% e 8% Legal, vamos ver o do lado Ó, do lado não muda nada E esse aqui também não muda nada Só que eu ganho precisão Mobilidade e manejo Cara, eu quero resistência do recuo Então vamos lá Cano pesado, loadout 9 na BP50, beleza? Boca Rapaziada, é indiscutível que essa FAKBFB Tira o recuo monumentalmente Se você ver aqui, ela tira 55% do recuo Do coice da arma quando você atira 20% de controle de recuo vertical E 35% do recuo horizontal Cara, é uma boca muito boa Só que ela tem um porénzinho Quando você atira Você fica visível no mapa Como se você estivesse com o vante avançado Tá ligado? Você fica com aquela bolinha Em vez de ficar vermelha Ela fica pretinha E apontado pra onde você tá mirando com ela Isso é um contra Principalmente se você joga Modo competitivo Então assim Você tem que analisar bem Você quer recuo Ou se você não se preocupa Da galera te ver no mapa Se você não se preocupa Da galera te ver no mapa Mete essa boca aqui JAKBFB E mano, seja feliz Sua trocação de média Distância e longa distância Vai melhorar muito Acoplamento Aqui na BP50 Nós temos alguns acoplamentos aqui Que a galera usa bastante O que o pessoal usa muito É essa aqui É a empunhadura pesada Do suporte Bruin O que ela faz? Mano Você perde 10% do coesse da arma Isso somando com aquele 55% Que você já tirou com a boca E menos 12% Do recuo horizontal Você vai ganhar um pouquinho Do recuo vertical Só que vai compensar Com a boca Então assim Ela vai ficar elas por elas Eu particularmente Estou usando bastante Isso aqui Porque eu quero tirar O coesse da arma Aquele recuo do cacete Quando você atira Então eu estou usando A empunhadura vertical Ring 03 Kimura Beleza? Então vamos deixar ela equipadinha aqui A gente já tem 4 attachments Nessa arma aqui Então essa arma Ela já está quase pronta Entendeu? E cara A gente precisa de bala Ela vem Default Com 30 balas Eu quero um pouquinho mais Então assim 45 balas Eu acho que é aceitável Ter 45 balas Para uma trocação Às vezes você está contra dois Então você está com o pente cheio Um está meia vida Você derruba um E sobram aí umas 25 balas Para você tentar derrubar o outro Porque esse jogo Como ele é muito rápido Muito dinâmico Rapaziada A maioria das vezes Você vai estar com dois players Entendeu? A maioria das vezes Você vai estar com dois players Contra você Então assim Eu acho que Numa situação de trocação real Isso vai ajudar bastante É... No caso De gameplay mesmo Entendeu? Então assim Essas são as Os attachments Que eu uso Nessa arma Cara Em relação a camuflagem Também é muito pessoal Eu gosto de usar As que eu vou ganhando aqui Eu não comprei O MW3 E não comprei O passe de batalha Eu jurei pra mim mesmo Que eu não ia gastar mais dinheiro Com o Warzone Então eu vou colocar Essa camuflagem aqui E vamos ver Como é que ela sai Lá no campo de tiro Rapaziada Vamos testar ela Na prática mesmo Tá, ó Vamos lá Ó, o que que acontece? Aqui a gente consegue ver Que tem os três alvos Eu vou colocar com três placas Pra simular uma Uma situação real Mais ou menos real, né? Porque aqui a gente sabe Que não é tão real assim Então você tá aqui Você tá correndo Pum Aí você pum Trombou Você viu um cara ali Mano, você viu o cara? Crava nele Olha isso, ó Ela tá quase zero recuo Lembrando, eu jogo de mouse e teclado Sem assistência de mira nenhuma Nenhuma Aqui não tem assistência de mira Tá, rapaziada? Ó Ó Vamos ver quantos tiros Ela leva pra derrubar o cara Com três placas? Deixa eu só apoiar ela aqui, ó Ó Vamos sem apoiar, beleza? Ó, vamos ver Dez balas Você consegue derrubar um cara Com três placas Isso você não pinar Então vamos dizer que um pente Você consegue derrubar um cara Tranquilo E ainda sobra um pouquinho Pra dar uns tiros no outro Se tiver meia vida Beleza Você tá aqui e tal Vamos ver ela de curta distância Ó Curta ela vai bem Média ela vai bem Agora vamos ver lá No último alvo Ó Sem apoiar a arma Vai bem também Cara, fácil de controlar O recuo dessa arma? Muito fácil Vamos dizer que você tá jogando Taticamente Pra não dizer que você tá camperando Então, véi Você vem aqui, ó Tá posturadão Só esperando o mundurongo Pai, você é doido aqui, ó Tá aqui, pum Na janelinha Tá apoiadão, ó Essa arma é um laser, mano Olha isso Olha isso É zero recuo Então assim Eu acho que esse loadout Ficou bem legal Bem bacana Vê aí o que vocês acham Testem na gameplay de vocês E deixa aqui nos comentários, ó Esse aqui é o loadout dela, ó Se você perdeu alguma coisa Volta aqui E como a gente não tem mais Aquele ajuste fino Então fica bem simples aqui, ó Vamos revisar tudo, rapaziada Então, ó Carregador de 45 projéteis Empunhadura vertical Ring 03 Kimura Boca JK BFB Cano pesado Lore 9 E a lente é muito pessoal Caso você não queira usar lente Rapaziada, tem outra attachment aqui, ó Se você quer ter mais controle de recuo Você pode colocar essa coronha pesada aqui nela Tá, aí se você confiar na sua mira de ferro Eu não confio na minha Vamos ver como que ela fica sem a lente Pra vocês entenderem aqui a diferença, ó Eu gosto de jogar com lente Se você preferir jogar com a de ferro Você pode vir aqui, ó Sem apoiar a arma, ó Ela fica completamente sem recuo nenhum, ó Tá muito boa também, ó Só que tem aquele detalhe de não ter a mira, né, véi Eu não gosto de jogar sem mira Eu não consigo, na verdade Mas ela fica bem controlada mesmo Entendeu? Vamos ver a longa distância aqui O que que acontece, ó Ela sobe um pouquinho o recuo Mas ela ainda fica muito boa de jogar Então, pra você que gosta de jogar sem lente Esse aqui é o loadout Você só vai substituir a lente Pela coronha pesada For... Como que é o nome disso aqui? For Bieber Ó, Just Bieber É isso aí, rapaziada Esse foi o loadout meta da BP50 Testa aí na sua gameplay, mano Se você curtir, deixa aqui um salve Deixa os seus comentários Tamo juntão aí E até a próxima arma, seus mundrongos véi doidos